Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. Recordista mundial de lutas de MMA, Travis Fulton é achado morto na cadeia e choca os Estados Unidos. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, não esquece. Se inscreve no canal, Bloco Social Notícias começando. Pois, gente, o recordista mundial de lutas de MMA, o norte-americano Travis Fulton, foi encontrado morto na cela de uma cadeia onde estava cumprindo pena no estado de Iowa, nos Estados Unidos. Segundo o site de uma TV local, as autoridades acreditam que ele tenha se suicidado. O corpo de Fulton foi achado enforcado na cela. A polícia investiga as circunstâncias da morte. O lutador estava preso por pornografia infantil e abuso doméstico desde o início de 2021. Na carreira como lutador, Travis Fulton, de 44 anos, realizou um incrível número de 320 lutas profissionais, sendo 255 vitórias. Em 25 anos de carreira, seus números dificilmente serão batidos. Para se ter uma ideia, o brasileiro com mais lutas nessa modalidade, Luiz Sapo, tem apenas 78 lutas. A última luta de Travis aconteceu no M1 Global em 2019. Para os norte-americanos e os amantes do MMA, ele vai sim continuar sendo uma lenda para este esporte. 320 lutas como profissional. Curte, comenta, compartilha e não esquece, se inscreve no canal, bloco social, notícias.